Se você não souber esse detalhe sobre os limites dos agentes químicos da NR15, seu enquadramento da insalubridade vai estar todo errado. Fala, galera! Vocês estão respirando bem por aí? Eu sou Leandro Magalhães, eu sou higienista ocupacional certificado, sou aqui diretor executivo da Analytics Brasil e sou também criador do método HO Fácil, um método que vai tornar simples e fácil o reconhecimento e enquadramento de agentes químicos para higiene ocupacional. E aí, você sabia que tem dois tipos de limites de exposição ocupacional na NR15? E se você não entender a diferença entre esses dois, você pode estar cometendo um erro gravíssimo na hora de concluir sobre a insalubridade? Pois é, é sobre isso que eu vou falar nesse vídeo hoje, então acompanhe ele até o final. Mas antes de eu dar continuidade nesse vídeo aqui, você já sabe o que você tem que fazer, né? Pô, eu estou aqui fazendo o Analytics Responde, eu estou aqui te ajudando a entender esse negócio dos limites. Não é possível que você não vai me dar um like aqui nesse vídeo, você não vai se inscrever no nosso canal aqui. Então, está na hora de você clicar no joinha aqui embaixo desse vídeo e também se inscrever nesse canal, que isso me ajuda, ajuda a gente a distribuir esse vídeo melhor para todas as plataformas. E essa é uma dúvida muito comum que chega para mim através da minha audiência, nos canais que as pessoas me chamam, né? No Instagram, no meu Facebook, no nosso e-mail, mas vira e mexe as pessoas estão travando aqui nesse assunto que é a insalubridade e os limites. Então, a primeira coisa que tem que estar claro, cristalino na sua cabeça, é que quando eu estou falando de NR15 e limites, eu estou falando do anexo 11 e do anexo 12. E o que eu vou falar aqui vale para os dois. Quando eu estou falando do anexo 11, eu tenho dois tipos de limites de exposição ocupacional lá. Os limites do tipo média ponderada no tempo e os limites do tipo teto. E quando eu estou falando do anexo 12, eu só estou falando do limite do tipo média ponderada no tempo. E isso daqui que você tem que entender a diferença desses dois. Porque senão a sua conclusão vai estar errada. Mas você deve estar pensando assim. Ah, Léo, não tem nada disso. Presta atenção aqui. Cada um desses limites visa um tipo de proteção, de prevenção. E se você embananar a forma de concluir sobre eles, vai estar tudo errado. E isso sim está descrito na NR15. Quer ver? Olha só. Olha só o que eu tenho aqui para te mostrar. O anexo 11 está aqui. Quando eu falo do anexo 11, eu estou falando deste anexo, que está falando aqui, as substâncias com valor teto têm um tipo de limite que está falando. A coluna valor teto estão assinalados os agentes cujos limites de tolerância não podem ser ultrapassados em momento algum da jornada de trabalho. Pronto, acabou. Isso é um limite teto. Agora, os limites do tipo média ponderada no tempo, está aqui a descrição, no item 6, que fala da avaliação das concentrações. Olha, a avaliação das concentrações dos agentes químicos, através de métodos de amostragem instantânea, de leitura direta ou não, deverá ser feita pelo menos em 10 amostragens por ponto, ao nível respiratório. Entre cada uma das amostragens, deve haver um intervalo de, no mínimo, 20 minutos. Então, se eu tenho um limite do tipo teto, que fala que em nenhum momento essas amostragens podem ultrapassar o limite, quer dizer que cada uma dessas amostragens instantâneas que eu estou fazendo ali, ela não pode ultrapassar o valor que está ali no limite teto, e não a média deles. E é assim que deve ser coletado. É assim que deve ser o limite do tipo teto. Então, o limite do tipo teto, ele é realizado por meio de amostragens instantâneas. Ficou claro isso? Isso tem que ficar totalmente claro, cristalino, para você não embananar e não perder na hora de fazer as suas conclusões sobre os agentes químicos. Agora, vamos falar dos limites do tipo média ponderada no tempo. Na parte da média ponderada no tempo, a gente está falando do item 8 do anexo 11. O limite de tolerância será considerado excedido quando a média aritmética das concentrações ultrapassar os valores fixados no quadro 1. Então, é isso que está falando. Então, eu faço lá 10 coletas instantâneas, e aí eu faço a média ponderada no tempo. É isso que preconiza a nossa NR15, totalmente desatualizada. Mas hoje, na prática, como que eu faço isso? Na prática, é o seguinte, quando você vai atender os limites do tipo média ponderada no tempo, se você utilizar uma bomba, um amostrador, e fazer uma amostragem da jornada e mandar para o laboratório, você está sim atendendo essa norma, porque você tem um método melhor do que estava ali desenvolvido, e você já tem a média ponderada no tempo, durante o tempo da sua coleta. Ou seja, a sua conclusão está fácil. Porém, não cometam o equívoco de tentar coletar um agente que é do tipo teto dessa forma. Quando eu estou falando dos limites do tipo teto, eu tenho que focar na amostragem instantânea. Eu tenho que verificar cada hora essas amostragens instantâneas. Em momento algum, não pode-se considerar ultrapassado esse limite. Em momento nenhum dessa jornada, eu posso ter esse limite ultrapassado. E aí que mora o perigo. O que eu vejo? Às vezes, alguns profissionais se deparam com agentes que têm limite do tipo teto e fazem coletas de jornada. E aí está errado. Não é assim que é para fazer a coleta dos agentes que têm limite do tipo teto. Vamos pegar agora, por exemplo, o nosso anexo 11, que tem o álcool N-butílico. Tem aqui o álcool N-butílico e ele está aqui com a marcação de teto. Está aqui, valor teto. Pois é, então se você tem um valor teto para o N-butílico, se você tem que caracterizar, fazer uma medição para o enquadramento de insalubridade ao N-butílico, o que você tem que fazer? A amostragem instantânea desse agente. E fazer essas 10 medições em cada ponto. Como que você faz isso? Você faz isso com um tubo colorimétrico, um leitor de leitura direta, etc. Um medidor digital. É assim que preconiza a nossa norma. Ou você faz a amostragem com o amostrador no menor tempo possível. Você vai calcular lá o menor tempo possível para esse agente ser quantificado. É isso que preconiza a norma. Mas às vezes você deve estar se perguntando assim, nossa Leandro, tem essa complicação. E quando que eu sei o que é álcool N-butílico, ele tem sinônimo? Eu sei que essa é uma dificuldade que grande parte de vocês tem. Por isso, a gente desenvolveu uma ferramenta, que é uma ferramenta que vai facilitar de vez você encontrar essas informações dos agentes químicos para a higiene ocupacional. Ela chama HO Fácil Web. O HO Fácil Web tem um banco de dados de mais de 600 mil substâncias já catalogadas em todas as nossas normas e decretos. Inclusive a CGH. Isso facilita muito, porque lá permite você pesquisar tanto pelo nome, sinônimo, número caso da substância. Porque é assim que a gente deve fazer, por exemplo, no enquadramento da insalubridade. Quer ver, por exemplo? Imagine só que você está lá no seu ambiente de trabalho e você se deparou com a substância que é o álcool N-butílico. Então vai estar fácil. Vamos ver como é que funciona aqui no HO Fácil Web? Então é simples. Basta você vir aqui e digitar álcool N-butílico. Ele vai pesquisar e vai te dar aonde que está essa substância. Olha, ele está aqui, ó. Álcool N-butílico. Mas você pode também buscar os outros nomes. Imagine só que em vez de estar escrito álcool N-butílico, estava escrito N-butanol. Não sei se você sabe, o N-butanol é um sinônimo do álcool butílico. Como que eu sei disso? Pelo número K. Olha só aqui. Os números K deles são iguais. Então o HO Fácil Web te permite essa facilidade na busca dos agentes. Se você olhar aqui na nossa aba laudo de insalubridade, está falando. Ele está trazendo. Ele é quantitativo no anexo 11. O limite são 40 ppm do tipo teto. Isso facilita muito a sua vida. E também tem outros agentes. Por exemplo, se você quiser pesquisar o sulfeto de hidrogênio. É outro agente que está no nosso anexo 11 que permite você pesquisar também. E ter essa facilidade. Então eu tenho aqui o sulfeto de hidrogênio. Eu consigo adicioná-lo aqui. Mas imagine só que você está lá no ambiente e você não deparou, não foi com sulfeto de hidrogênio. Você deparou, foi com ácido sulfídrico. E aí você consegue também pesquisar pelo ácido sulfídrico aqui no HO Fácil Web. E ele vai trazer essas informações aqui para você. O ácido sulfídrico, que é o mesmo agente do que o sulfeto de hidrogênio. Porque ele está com os números escassos. E aí se você olhar aqui no HO Fácil Web, já tem os enquadramentos. Então 8 ppm, não é limite teto. E aí que está a grande diferença. E aqui o limite é do tipo média ponderada no tempo. Viu como uma ferramenta pode facilitar demais a sua vida nessas buscas dessas informações? E como o enquadramento de um agente, de um limite, pode te jogar na vala ou não? Bom, essa deve ser a sua principal preocupação ao trabalhar com agentes químicos de higiene ocupacional. É saber qual agente que está no ambiente e qual tipo de limite de exposição ocupacional que está disponível para esse agente. Porque a partir disso, você aí tem uma clareza absoluta de o que deve fazer. Você viu aqui nesse vídeo que você tem a diferença do limite do tipo média ponderada no tempo, que na verdade você tem que fazer uma medição da jornada. O que importa a sua conclusão é a média da exposição desse trabalhador na jornada. A melhor maneira de você fazer isso são as amostragens ativas ou passivas durante a jornada. Então você contrata um laboratório, utiliza uma bomba e faz essa amostragem. Agora, quando a gente está falando do limite do tipo teto, aí o bicho pega, você tem que fazer amostragens instantâneas ou no menor tempo possível. Porque é assim que preconiza a norma. Então você tem que avaliar cada ponto se esses pontos ultrapassaram ou não o limite pontualmente. E se qualquer um desses momentos houver a ultrapassagem desse limite, você tem que enquadrar a insalubridade, caso esse limite esteja superado e não tenha nenhuma medida de controle eficaz. Ficou claro isso daqui? Você gostou desse vídeo? Então não deixe de deixar o seu like aqui e se inscrever no meu canal. E, na boa, você já se deparou com algum laudo pericial? Ou você mesmo atuando como perito ou assistente técnico de perícia? Ou quando você foi prestar um serviço no cliente, você não sabia dessas diferenças e isso pode ter ocasionado algum problema? Comenta aqui embaixo se esse vídeo te ajudou e te deu maior clareza e se vai te ajudar nas próximas conclusões sobre os agentes químicos. Eu espero que sim. E eu espero que você continue dando like, acompanhando a gente e inscrevendo nesse canal porque a higiene ocupacional nunca foi tão fácil. E mande sua pergunta para mim. Nós aqui da Analytics Brasil e do H.O. Fácil, nós queremos ser seu porto seguro na tomada de decisão sobre agentes químicos para a higiene ocupacional. Conte conosco para cada vez tornar mais fácil a higiene ocupacional. Um grande abraço e até o próximo vídeo.